E... Fala galera, aqui fala o King, e hoje galera a gente tá aqui pra mais um episódio de God of War 3. Então bora galera, deixa eu só ver se meu microfone tá funcionando. Afufante, bora. Aqui a gente precisa de um bagulhinho, então tome. A Pandora! O que ele fez? Não tem nem um minuto de episódio direito. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Ele disse que nunca vai falar com você de novo. Ele disse que se eu fizer, ele vai te machucar como ele machucou meu pai. Ele não. Ele disse que ele vai te matar. Ele não. Ele não. Ele deve sair desse lugar. Não tem problema. E quando deu um mau socão, ela desvia? É sério isso? É a Tarn of Timmings, bem Pandora Crateis, ajudá-me em cima Essa é a Tarn of Timmings Eu não tenho a Tarn of Timmings isso é louca até mais puta louca e aí 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 Páscoa E aí E aí E aí Boa cacetinho A melhor do do século A melhor do do século Foi eu e o Pedro Na Way Out Quem quiser ver Tá aí no canal, olha Opa, merda, Pandora Mesmo E aí 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 Meu pinto de 60 Velho, meu pau E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto